Aí rapaziada, tô aqui na casa do Leandro Joca aí, ó, colecionador de Itacoa. Beleza, rapaziada. Ele tem uma... como que é o comércio celular, ô Leandro? Precisa de radiadores, Joca. Aí, ó, a galera que é de Itacoa e região, hein, ó. Dá uma moral aí pra galera que curte as mesmas coisas que a gente, né? Curte game, né? Rapaz, olha o quarto game dele, cara. Que da hora, hein? Um fliper a mão ali, já com T-King, né? Já rodando uma corte aí. Já com T-King Go Fighters, aí sim. Rapaz, e como é que foi pra você subir com isso aqui, na escada? Cara, 1,3, hein? A espingarda do vovô, ó. A espingarda, que da hora, mano. Caramba, que show de bola, hein? Olha. Espingarda do vovô tá empilhado no personagem do GTA. Do GTA ainda, ó. Tem jogamento GTA V na Leandro, você vai falar. Caramba, que legal, hein, mano. Aí tem o God of War. Aí você gosta de God of War, então, né? Gosto de faca, não. Eu não curti muito, não, esse novo aí, esse novo God of War. Ficou show de bola, hein? Quem foi que fez essa arte pra você? Foi aqui de Itacoar mesmo, cara? Foi um cara de Itacoar, ele chama Gerson. Show de bola também. Ô, da hora, hein, cara. Olha. Eitos, os caras falam que eu pareço com esse menino aí, ó. O Atreus. Olha o Mário aí. E, cara, olha só que legal essa coleção aí, mano. Tá bacana, né? Que top, hein? Aqui é tipo o refúgio, né? Isso. Você chegou do dia estressado, né? Chega aqui e esquece, né, cara? Na verdade, pra jogar um videogame, pra assistir um filme, é esse lugar que a gente fica. Nossa, que top. Eu vou dar um giro ali na coleção, ali, ó, pra gente ver. Que da hora, cara. Aí você pegou uma cadeira gamer. Uma cadeira gamer. Peguei uma menorzinha pro Luquinha, né? Que da hora. Que da hora. Uma sua e uma do seu filho, né? Ah, do filhão aqui, né? Que da hora, cara. Eu vou ser Luquinha, né, cara? Ô, e essa cadeira aqui, ela é confortável, hein? Confortável. Na época que eu ia comprar a minha cadeira, quando eu sentei nessa, eu falei, nossa, que cadeira boa. É bem menorzinha. É uma cadeira confortável. Aí você ligou todos, né? Você tava mostrando pra mim até um esqueminha lá de como que você faz, né? Pra ligar. Você vem aqui por trás, você vai ver o seletor ali. Aí, olha só que legal, gente. Aqui tá a TV, né? Aí aqui, abre aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Né? Que você pode fechar. Ali, ó. Fechado. Olha lá. Aí ele abre pra poder mexer aqui atrás, aqui, ó. Na fiação, né? Que a gente sabe. Quem coleciona sabe que, mano, cabo é fogo pra você deixar organizado, né, Leandro? É terrível. É terrível. É complicado. A gente já tem que deixar esse espaço. É. Aí aqui, ó. Olha só. Um suíte, né? É um suíte de vários encaixes aqui, várias entradas. É um seletor. Seletor? Seletor de RCA, né? Uhum. Com oito portas. Aí como eu... Tem um HDMI também, né? Tem um HDMI também. Que da hora. O HDMI deu problema, eu tô usando até uma outra chavinha pra pegar aqui. Essa daqui também, ó. Se não for muito, ela já ajuda, que é uma pra três. Aham. Aí é bom, né? Porque você pode colocar... Não, aí precisava de mais. Porque a HDMI aqui, ó. Tem o Xbox, né? O Xbox One. O PS3, PS4. É, se tivesse o suíte, por exemplo, e o Wii U, aí tinha que ter mais, né? Mais dois. É, porque a entrada, ela já oferece cinco saídas, né? A própria TV. Ah, a TV, né? É verdade. A TV oferece cinco saídas, né? Esse negócio é legal, interessante. Legal. Mas tem um outro que eu tenho... É que faz a seleção, né? É, que deu problema. Que é um... Ele tem até um controlinho a ver. Que da hora, né? É, muito legal. Aí você fez aqui o sistema de iluminação. Deixa eu ver como é que ficou. Você viu com o LED. Oi, que louco, hein, mano? Isso, é uma fotinha de LED. Que da hora. Gostei, cara. Gostei. Tá de parabéns essa coleção, viu? Ficou bacana, né? E eles funcionam. Se fizeram em funcionamento... Aham. Então, ó. Tô vendo aqui, ó. Tá ligado, ó. Tá ligado. Ó, o GameCube aqui tá ligado. Play 4. Né? Aí na TV, se você quiser aproximar ali, eu vou mudando aqui e vai passando todos os jogos. Beleza, deixa eu ver aqui, ó. Ele não tá em sequência, tá? Mas funciona todos. Tipo, tem que pôr um... Nossa, que legal, hein, Leandro? E essa coleção sua aqui, você demorou quanto tempo? Cara, na verdade é a coleção de uma vida aqui. Alguns deles são meus de infância, né? Aham. Então, desde que eu me deram pro gente, eu jogo e venho pulando. Que legal, cara. Ali em cima você deixou os controles, né, olha. Achei, cara. Ao longo da jornada veio muito o console do Play 2, né? E com eles vinha controles, né? Aham. Aí você deixava ali em cima, né? Que da hora. Chegou ali e ficou legal. Aí tá aí o Play 1, né? Tá aí o Play 1, né? Play 2. Todo mundo gosta, cara, desse daí. Mas eu não jogava o Tony Hawk, né? Tony Hawk. É muito, então por isso que ele tá aí. Eu não joguei muito, mas eu sei que você curte. Inclusive é assim. Oh, é mesmo, né? O que você falou? Olha o T-King aí, ó. A gente aproveita lá no comentário. Vai levar. Rapaz, o T-King, cara. Eu acho que era 200 pontos. É o completinho. Isso, o que eu ia comprar, cara? Fica caro. É. Aí na época eu falei, mano, deu um negócio lá e eu não consegui comprar, né? Tava com uma pendência lá pra pagar. Eu falei, ah, não, deixa isso aí pra outra vez, né? Nossa, mas que dá. O 64, né? Poxa, bacana isso daí, hein? Legal, né? Se chama como? Seletor? É um seletor de RCA. E curiosidade, custa mais ou menos quanto? Esse daqui em torno de 180 a 200 reais. Ah, 200 pontos aí, galera. Quem quiser. O Super Nintendo. Né? Pra colocar na coleção. Olha que bacana. Aí só coisa ali, né? Agora meu Super Nintendo vai roubar a Lamborghini que eu comprei aí, cara. Eu ganhei muito Lamborghini. Ah, é. O Leandro, ele comprou algumas coisas comigo aqui, ó. No leilão, né? Saiu aí a Lamborghini. Cara, eu tenho uma história com essa Lamborghini aqui, ó. Eu tinha ela. É um cartucho muito bom. É ótimo, né? Esse cartucho. Muito legal. Aí acontece, naquela época lá, quando você ia fazer os empréstimos, né? Os empréstimos gamer. Era assim, ó. Você levava uma fita, mas deixava outra. Entendeu? Emprestada do cara. Por exemplo, você tem essa daqui e eu tenho essa. Aí eu deixava essa com você, emprestada, e você me emprestava essa, entendeu? Porque se desse um bonde, você pelo menos tinha a fita do cara como garantia, entendeu? Você chegava a cobrar um valor igual ao locador? Não, não, não. Era só emprestar, só. Só para ele. É, entendeu? Aí você deixava emprestado lá. Fala, ah, vamos ficar cinco dias, um com a fita do outro. Aí eu fui e emprestei minha fita para um moleque, cara, e ele sumiu, cara. Me deixou uma fitinha lá que eu não gostei. Era uma de helicóptero, eu acho que é Desert Strike. Eu não gosto. Aí levou minha Lamborghini, cara. Ou então era Shop Fighter, Shop Filter, né? É, Shop Filter. A gente chamou Shop Fighter. Ó, eu acho que era... Ai, qual que foi mesmo que eu falei? Era Desert... Eu acho que era Desert Strike mesmo. É, que quando eu fui fazer o vídeo falando disso, eu pesquisei lá. Acho que era essa. Entendi. Aí toda vez que eu pego uma Lamborghini, eu lembro, poxa, mano, será que é a minha? Da época, né? Ainda vou pegar uma boa coleção ainda. Ah, e ele pegou aí, ó, o Killer Shint e o Street Turbo. Cara, que da hora, hein? Que legal. Curti essa coleção, viu, ô Leandro? Tá de parabéns, cara. Tá de parabéns. Esse é o Nintendinho, funcionando. Ó o Nintendinho aí, com o tartarugazinho. Joguei muito também. O que eu mais joguei no Nintendinho era esse cartucho. Aham. O Super Mario Bros 3, que é o que você tava jogando no outro. Ah, que ele é difícil, hein? Difícil. Você zerou ele, tipo, completo já? Eu não consegui passar no oitavo mundo. É o último, né? É o último. Aquela... Aquela... Esse jogo é difícil, esse jogo é difícil. Mas eu quero zerar no Nintendinho. No Nintendinho, né? Ser nostálgico, né? Isso. Eu jogo ele ali no Super, mas no... Cara, mas ficou de parabéns, viu? Aí, pessoal, o Leandro, ele quis provar que aquele Nintendinho ali, ó, que é da coleção dele, era o da infância, né, Leandro? Esse aqui é ele, ó. Jogando o Nintendinho aqui, ó. É o mesmo que tá ali. Que da hora, cara. E eu tava jogando um... Tava jogando o Mario Bros 3, que você... Aí, ó. Tava jogando um Hunt lá. Que eu tô empacado nesse jogo, hein. Esse era fogo, cara. Ô, Leandro, e assim, por curiosidade, qual o videogame que você tá mais jogando aqui, ultimamente? O que eu mais jogo? É. Meu, eu gosto, sempre gostei muito do Super Nintendo. Então, assim, gostava muito de jogar aquela Mortal 2, eu tenho ali. Aquelezinho que você trouxe agora, eu vou jogar ainda mais. E a trilha sonora dela é boa, hein? Muito boa. Muito boa. E, assim, mas o que eu mais jogo mesmo, cara, é o... O One, né? O Xbox. Por conta do pessoal que joga junto online. Online, né? Online é legal. Entendeu? Mas, assim, outro dia teve uma pergunta sua lá. Qual é o console que você joga menos? Eu acho que não tem um console que eu jogue menos. Eu jogo todos os consoles. Que da hora. Eu jogo todos. É porque tem um, às vezes, que tem algum tipo de, né, que a gente não joga. No meu caso, era o Nintendo 64. Mas é porque eu tô sem controle dele. Tá sem controle. Então, eu gosto pra caramba do 64. O pessoal fala muito desse Mario. Uns gostam mais daquela que vai pra frente e pra trás. Mas, esse aí é tipo um... Ah, o Mario 64, né? O Mario 64. Era o Mario GTA que nós falamos, porque ele vai pra tudo quanto é lado. E é justamente o que eu tava jogando ali. Que legal. Eita, olha o Dream aí, ó. Crazy Taxi. Esse é o... Na verdade, esse é o Cube, né? Esse é o Cube. Mas eu tenho ele no Dream também que vai trocar agora, ó. Tá no Dream agora. Aí, ó. Tá no jogo. É que quando eu ver Crazy Taxi, eu já associo logo ao Dreamcast, porque... Eu também, eu também. Quando eu tive o Dreamcast, era só nele. Ó o Code Verônica aí, ó. Zerei ontem. O Code Verônica, o Code Verônica é muito bom. Esse daí é o japonês. Entendeu? Eu vi que você tava atrás de um, né? Mas... É, eu queria pegar o americano. Mas muito da hora. Olha aí o Wii. Você deixou todos interligados? Todos, todos, sem exerção? Caramba. Deixei todos. Que da hora, cara. Deixei todos. Então, aí como eu só tenho oito portas, né? Esse aparelho é muito bom, mas... Eu só tenho oito portas dele, né? Aham. Então, eu tive que colocar na oitava porta mais um seletor daqueles de chavinha. Certo. De três chavinhas, pra poder ligar todos. Mas ainda tem outros que vão no HDMI, né? Nossa, que legal. Que da hora. Tá de parabéns a sua coleção, hein, Leandro? Legal, ficou. Coleção top, hein? Olha só que da hora. Play 1 ali, Fiat, né? Play 1 Slim. O Nintendinho. Olha que da hora. Tem o Nintendinho, mas o meu não tá funcionando, não. Play 2. Ah, você tem as versões, né? Fiat e Slim, né? Super Nintendo. Você tem o Super Nintendo... O Baby, não, né? Não, o Baby eu não tive. Ah. Não tive ele. Só essa versão mesmo, que é a mais clássica, né? Aham. Nossa, que da hora, cara. E eu pensava que eu era um cara que tinha muita coisa de tacuar, hein? Porque tacuar é pequeno, né? A gente nunca imagina, né? Porque os caras tem uns gostos, né? De videogame e tal, de colecionar. Então, muitos deles são meus de infância mesmo. Nossa, que legal. Os consoles são os meus. Tem uns portáteis ali, que é mais o lookinho, né? Cara, e... E olha que legal esse PSP aqui. Você colocou um skin nele? E ele já veio assim. Nossa, que top, hein? Personalizadinho. Brick Game aí, ó. O primeiro portátil aí, da maioria da galera, né? E tem outro mais antigo que eu tenho também, que tá tentando arrumar ali. Esse daqui tá fazendo muito sucesso, né? Esse supi aqui, né? É o supi, cara. Aquele Mario 3 que você jogou. Nossa, aquele é difícil, hein? Direto dele. É difícil. Aquele é treta, hein? E daqui da coleção, qual que você tem aí que era de infância? Que era o mesmo... De infância? É assim, já anotou a infância o Dream Quest, né? O Dream Quest. O Dream Quest. Rapaz, ele funciona até hoje? Funciona. Funciona, esse aí nossos amigos já também já deram. Mas o Leito já deu algum problema? Já. Não, pode, pode falar o nome do seu primo, não. É só dar de um game, né? Aham. Uma parceria lá, um pessoal legal pra caramba. É, o pessoal é gente boa lá, eu conheço. Muito legal. Valdinho, né? Valdinho, Valdinho. Um abraço, Valdinho. É. Aí, ó, Xbox One. Qual o outro aí que era da sua coleção, Leandro? O Nintendinho. Caramba. O Super Nintendo. E o FAT. O FAT você fala qual? O Play 2? É o 1. O Play 1, né? É o 1. Eita, o Nintendo aí da hora, hein? O Super Nintendo era meu, né? Ficou bem amarelo, tive que pintar. Pintou? Pintei. Você usou qual tinta pra ele? É uma tinta, é cinza Nintendo mesmo. Ah, que os caras vendem no Mercado Livre? Vende no Mercado Livre e vende também no Imateriais. Conceição já tem esse cinza aí. Nossa, e esse Play 2 FAT aqui, cara? Legal, né? Ele, na minha opinião, ele é o mais bonito que tem, meu. Olha só que bonito, cara. E ele é melhor pra você deixar na coleção, porque ele não tem aquele negócio de arranhar o CD, né? Nesse aqui, ó, você põe um CD original nele e se tiver com o FAT já meia-vida, o FAT pode arranhar, né? Ele fica até meio de ladinho. É, tá certo, tem que ficar mais de exposição mesmo, né? É, tem que ficar mais de exposição, não tem muito não. Aí tá com o Kinect aí, né? Os Kinect aí da hora. Isso. Nossa, que legal, hein? É mais do que os Xbox, né? Olha só que bacana. Aí, essa... Ah, uma dúvida que muita gente às vezes tem é sobre o móvel. O móvel você mandou fazer? Sim, mandei fazer. O pessoal aqui de Itacoa também. Uhum. Legal pra caramba. E a gente mexendo também, né? Aham. Encaixando junto com o cara que vai fazer o móvel e as ideias da gente, né? É, que da hora. Vai dando certo. Isso aqui, então, era o sofá Fusca, né? Era o sofá Fusca, cara. Puxa. Fui mó triste isso aí, cara. Caramba, você teve que cortar. Mas você teve que cortar por quê, ele? Porque eu não achava ninguém que me ajudasse a finalizar a tapeçaria. Ah. Entendeu? Até alguns amigos vieram pra dar uma olhada, mas não consegui finalizar. Nossa, ia ficar louco, hein? Aí eu não tinha uma foto dele como ele era inteiro. Mas eu fiquei com mó dó de cortar ele. Mas tá aqui pra você fazer de novo, finalizar? Eu fiquei com tanta dó que eu ia jogar fora. Então eu deixei aqui pra me refazer. Ah, sim, sim. Tá certo, tá certo. Vou refazer o sofá. Vai ficar muito louco, hein? Deixa eu ver como é que você joga. Você morreu mesmo, Miquinha? O Edu falou que você não morreu, não. Só pra gente ser pelo louco. Esse aí, o que mais você gosta? Esse daí? E mais qual? Eu gosto desse daí, mas que GTA. É mesmo? Qual que é o videogame aí, ó, do seu pai que você mais joga? Fala aí. Fala. Não, vai lá e mostra. O Xbox One. E qual que é o outro? E... Pera aí, né? Os três. Esse, esse e aquele. Fala o nome deles. Nintendo Xbox One e Xbox 360. Olha, que da hora, hein? Você tá esquecendo que você comprou o Shippuden e o Pato. Ai. Então é isso aí, rapaziada. Eu tô indo embora agora. Já tá de noite já, né? A gente ficou batendo mó papo aqui, cara. Legal. Prazer em conhecer ele de novo, né? A gente já conhece já, né? Já fizemos algumas... Já fizemos algumas negociações. Negociações. Ele já me deu aqui também um T-King aqui, ó. Que eu vou testar lá em casa. T-King of Fighters 2003. 2003 do Play 2 aí, ó. Pra mim jogar lá. Né? Sabe que eu cuido do T-King? Não, não. O cara doido. Mas valeu aí, Leandro. Aí, galera. Da hora a coleção do Leandro, hein, gente? Depois vocês comentam aí o que vocês acharam aí. Eu achei muito top, hein? Olha a iluminação aí embaixo aí. Que bacana. Que coisa legal a noite, né? Mas valeu, Leandro. Obrigado aí. Prazer em ter conhecido, hein, galera? Obrigado eu e seja bem-vindo quantas vezes quiser voltar aí. E um abraço pro Luquinha, o filho do Leandro, hein? Pena que ele não tá aqui pra ver o final, né? Ele chegou e já saiu. Já foi jogar bola, eu acho, né? Foi. Falou, Luquinha. Falou, Leandro. Obrigado, hein, cara? Valeu, Edu. Que bom, hein? Sou, mano. Aí, ó. Eu sou corintiano pra caramba, né? Olha que da hora, mano. Deu certinho, mano. E aí, rapaziada, tudo jóia? Ó, eu já fiz a caçada lá, né? Mas agora é a parte das entregas, né? Hoje é entregas gamers. O que é entrega gamer? É os carinha que comprou, né? O pessoal aí. Os carinha não, né? Os clientes que comprou aí e eu tô fazendo as entregas. Aí hoje, olha só como que é o destino, né? Hoje eu tô na casa aqui de um colecionador, cara. Que ele entregava muita fita pra mim. Por quê? Porque o trabalho dele é ser carteiro, né? Tô aqui, ó, com o Anderson. O Anderson aí, ó. Galera, na hora. Cê, Edu. Gente boa, Anderson. A gente se conheceu, né? Você entregando as fitas lá pra mim. Aí eu ia e mostrava pra ele as fitas. Aí falava, mano, isso aqui é da minha infância e tal. Aí começou a trocar ideia comigo, eu trocar ideia com ele. Né, Anderson? Exato. Aí hoje tamo aí, ó. Olha a coleção do rapaz aí, ó. Os cartuchinhos aí. Os cartuchinhos. Os controlezinhos, os videogamezinhos ali guardados. Tá da hora, tá da hora, hein? E ele deu aqui uns negócios aqui. Esse aqui é pra quem que você falou? Pronto. Você vai dar o autógrafo e o Dino. Aí, Dino. Aí, ó, Dino. Eu quero que você dê o autógrafo. Escolhe uma e dá o autógrafo pra mim aí, ó. Eu vou te mandar... Eu quero a carteirinha também, hein? Vou te mandar um presentinho aí também. Aí, Dino. Amanhã eu vou aí, ó. Autógrafa aí, ó, pro nosso amigo Anderson, hein? Beleza? Aí ele mandou um pra mim aqui também, aqui, cara. Só que isso aqui, quando alguém for lá em casa lá, vai ser meio complicado, vai, não? Os nudes aí, ó. Aí, rapaziada. É aqui, ó, a coleção dele. Ele tá com dois Super Nintendo aí, né? Como é que é? Na falta de um, né? Tem outro. Na falta de um, tem outro. Se um der problema... Não funcionar, tem o outro. Tem o outro aí de step já, né? Isso aí, né? Tá certo. Eu tenho uns bonequinhos ali, se não. Tem uns bonequinhos, depois eu vejo os bonecos. Aí, ó. Mini Pizza Gamer aí também, ó. A gente vem fazer as entregas. Quando você foi fazer as entregas lá em casa, lá, nunca aconteceu isso, né, Odin? Não, apesar que teve um dia que eu tava fazendo churrasco. Lembra? Lembro, lembro. Eu tava fazendo churrasco? Peraí, peraí. Deixa eu mostrar aqui, ó. O aquário. O aquário. Esse aquário é da hora, hein? Liga aí pra ver aí a luz aí. Tem uma luz mais forte, quer ver? Deixa eu ver se eu acendo ela aqui. Pra acender mais forte aqui. Eita, olha o aquário dele aí, ó. Esse aqui que você tava me falando é o quê? É o Pacu? É o Pacu Prato. Pacu Prato. E cadê a lagosta? A lagosta escondida, quer ver? Ela tá lá atrás, ó. Ela tá lá atrás. Eita, olha a lagosta ali, gente, ó. Não dá pra ver muito bem aqui, ó. Ela tá vindo, ó. Ela vê se vai comer. Aí você falou o quê? Que ela só come na boca, hein? Só come na mãozinha. Na mão, né? Quer que eu ponha? Quer ver? Olha a bichinha lá, ó. A bicha vem na mão, filho. Vai pegar aí, ó. Vamos ver. Não, mas faz ela vir pra cá, Ornison. Fazer. Tá com medo, ó. Eita, essa daí quando ficar grande aí vai dar um cozido da hora, hein? Tá com medo. Você tem coragem, Ornison? Tenho. Não deixa não, né? Não deixa não os outros comiam ela, né? Põe na panela. Tô engordando pra isso. Olha lá. Ela tá com medo, ó. Tá vendo a mãozinha dela dentro? Que da hora, cara. E ela é emocionada, né? Comer na mão, gostosinha. Ou quer comer na mão? Não, vou comer na mão, pô. Você é pobre igual eu, né? É, vou comer na mão. Puxa aí a cadeira aí, ó. Sempre que eu fiz assim, tá? Agora fala aí aquele dia lá que você foi lá em casa entregar um negócio, né? Aí eu tava fazendo uma churrascada lá, mano. Uma churrascada gamer. Foi depois que eu peguei a estante. Aquela estante que eu tenho lá de colocar os videogames. De vidro lá, né? De vidro. Tava o Alex. Tava, tava. Foi bem nesse dia. Eu tava fazendo churrasco. Aí você foi entregar lá um negócio. Aí você pensa. Aí eu, ô, toma uma carninha aí. Peguei as carninhas lá. O pratinho. Você me deu o prativo. Carne lá. Tava a carninha lá, né? Tava a carninha. Só não podia parar, porque tem muito assalto, mano. É. É complicado. O correio, né? Essa pública hoje é difícil em todo lugar. Não é só aqui, não. Em todo lugar. Aí a gente se complica, né? É. Mas foi muito bom, mano. Não curto subir pra ir lá comer, mas o Cedu fez um pratinho pra mim, ó. Partiu entrega e entrega gamer ainda. Comeram carne ainda. Foi da hora. Foi da hora, foi da hora. Muito bom, mano. Aí tá aí, ó. Ele pegou bastante coisa comigo já, né? Inclusive essa fita aqui, ó, que ele tá me mostrando aqui. Foi uma que eu vendi, que era só F0, né? Aí você chegou aí em casa, meteu o reset ali, viu? Que era 5 em 1, né? 5 em 1. 5 jogos aí, ó. Em 1 aí. Só jogo de corrida. Deixa eu dar um foco aqui, ó. Aí, ó. Só jogão de corrida aí, ó. Super Nintendo. Aí tem mais ali, né? Tem, ó. Aqui, ó. Pegue você, ó. Mega Drive. Pegue você, ó. Ah, é. 5 de 10 em 1. Ah, essa aqui saiu no leilão, né? No leilão também. No leilão. E essa também veio com você no leilão. Só fitão, hein? Só fita boa. Cada fitão bonito. E todas funcionando. Nenhuma deu pau, mano. Ele tava falando que a única fita que ele comprou de mim e deu pau foi a que tinha 5 em 1, né? Foi essa aqui, ó. Comprei essa, deu pau. Aí quando eu peguei, tinha 5 em 1. Até mandei fazer uma Leibon nova. Na verdade, foi um bônus gamer, né? Aí mandei fazer a Leibon nova porque não era compatível, né? Não era compatível. E aí, meus amigos, beleza? Eu tô aqui com o Dino. E tô aqui, ó. Com os quadros do Anderson. O Anderson Carteira aí, ó. Meu amigo lá de Itacá. Que curte muito aí, ó. O canal do Dino. Ele falou, ó. Dino, pra mim, deixar aqui, ó. Você vai escolher um quadro pra você. E o outro que você não quiser, você vai autografar pra ele. Pra ele colocar lá no party pra inverter ele. Beleza? Beleza? Um salve pra você, Anderson. Tudo de bom. Eu sei que você não pode vir. Mas rola aqui, qualquer hora, com esse alocador. Você será muito bem-vindo. E obrigado aí pelo presente. É o Anderson Carteira lá de Itacoal. Quantos carteiros? Salve aí, Anderson. Tudo de bom pra você. Ah, e outra coisa. Ele falou que era pra me dar o dinheiro pra você da carteirinha. É, eu sei que tá bom que ele tem a carteirinha pra ser usado. Anderson, entre em contato comigo. Passa o dele, é certo. Eu vou enviar a carteirinha pra você, beleza? É que agora não dá, né? Não dá pra ver. Agora não vai dar, né? Aí tá aqui, ó. Aí tá aqui, ó. Você vai escolher um e vai deixar o outro pra ele. Vou escolher esse aqui pra me deixar lá perto do Barzinho. É mesmo, vai ficar da hora aí no Barzinho. A gente fica perto do Barzinho lá, colocado, vai ficar legal. Tem o controle e tudo, né? Ó o Barzinho lá, mostra aqui. Tá da hora, hein? Galera tá autocratando, então esse aqui pra ele, beleza? Fazer uma foto aí. Tomara que a caneta funcione, né? Tomara que a caneta funcione. Autógrafo Gamer. Bora vai, hein, Dinão. Boa. Coloca a data, Dino. Ah, é, foi a data, né? Beleza. Show de bola, hein. Obrigadão. Vamos junto. Aí, Anderson, ó. Vou levar pra Itacar, hein. Vou levar pra Itacar autografado, hein. Ó que da hora. Nossa. 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 É, foi a data. Beleza. Transcrição e Legendas Pedro Negri